Nós vamos falar, eu vou te ensinar os dois sons do TH que você precisa saber pra você poder usar na hora de falar inglês e parar de uma vez por todas de fazer confusão com esses sons. O TH, eu não sei se você sabe, mas o TH é um dos sons mais temidos no inglês. As pessoas morrem de medo do som do TH, acabam excluindo várias palavras, vários vocabulários da fala porque morrem de medo. Teacher, eu não consigo fazer o som do TH, pra mim tem som de F, tem som de T, tem som de S de sapo. Que som tem o TH afinal, né? Já ouviram falar isso? Tem som de S, F? Eu ouço isso o tempo todo. Então é sobre isso que eu quero falar pra vocês hoje. Os dois sons de TH que você precisa aprender pra você parar de fazer confusão com esse som. Então vamos entender som do que é esse TH, né? Eu costumo brincar que TH tem som de TH. Quando alguém me pergunta, teacher, TH tem som do quê? Eu sempre ouço essa pergunta. Tem som de S? Tem som de T? Olha, TH tem som de TH. Eu sei que não é a resposta que você gostaria de ouvir, né? Mas então vamos lá. O primeiro som do TH que você vai conhecer e vai aprender a fazer esse som, lembrando que depois a gente vai, é importante você continuar praticando esse som, é o TH chamado de Voice It. Eu tô com o meu material compartilhado aqui no YouTube pra você ir acompanhando. O que é esse TH com som chamado de TH Voice It? O nome já diz, né? Esse Voiced quer dizer com voz, vozeado, né? Mas pra ficar mais fácil, com voz. Como assim, Tid? Quando a gente faz o TH, é importante você entender que tem uma estruturação que você precisa fazer pra esse som sair. Tem até um desenho aqui, né, pessoal que tá acompanhando o slide aqui no YouTube, de uma boca com a língua entre os dentes e um ar saindo entre os dentes. O que acontece? Toda vez que a gente vai fazer esse som do TH, você precisa entender que é um som que não existe no inglês. Então não tem como eu comparar, falar que é som disso, som daquilo, som de F, de T, porque não tem no português. Ele não existe. Então a gente precisa aprender a fazer esse som mesmo do zero. Não existe esse som pra gente. Pra você aprender a fazer esse som, mais do que você ouvir e repetir, você precisa entender o que vai acontecer com a sua boca, dente, língua, maxilar, pra que esse som possa, de fato, ser pronunciado por nós que não somos nativos. Não aprendemos a fazer esse som desde quando começamos a falar. É um som totalmente novo pra gente. Aqui no desenho, ó, você tá vendo que tem a língua entre os dentes, né? É exatamente isso que você precisa fazer. Então, primeira coisa, independente do tipo de TH que você vai fazer, porque hoje a gente vai conhecer esses dois sons do TH, o primeiro chamado de voiced, que é com voice, resumido, pra ficar mais fácil, com voice. Independente do tipo de TH que você for fazer, você precisa colocar a língua entre os dentes. Se você tiver um espelho aí, eu não sei se o meu espelhinho de mão tá aqui, que eu sempre uso nas minhas aulas falando do TH, ou se você estiver assistindo essa aula pelo algum dispositivo e o seu celular tá disponível aí pra você olhar a câmera, é importante você até usar a câmera do seu celular ou o espelho de mão pra você ver se a sua língua está entre os dentes mesmo. E você fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo a minha língua aqui, ó? A pontinha da língua? Então, se você tiver um espelho, ou se você tiver como olhar na câmera do celular, observa se você tá fazendo esse som aqui, ó. Esse movimento, ó. Tá aparecendo a sua língua entre os dentes? Isso é o primeiro passo pra você começar a entender como que vai funcionar esse TH. Então, eu preciso fazer esse movimento. Se eu não fizer, Tidja, se eu não colocar a língua entre os dentes, o som do TH não vai sair. Ele precisa disso pra ele acontecer. Pessoal que tá chegando aqui no YouTube, vai colocando o seu oi aí no chat, vai colocando o seu hello aí pra eu saber quem tá aqui comigo. Tá. Então, primeira coisa, a língua precisa estar entre os dentes, ó. Eu apoio ela levemente. É como se eu fosse morder a língua, mas eu não faço essa pressão, essa força de morder, não. Eu só apoio a língua ali, ó. Tá. Quando eu apoio essa língua aqui, ó, né, eu vou ter esses dois sons. Que eu vou fazer o TH. O primeiro, que é com voz. O que que é isso, Tidja? O que que é esse TH com voz? Tá. Só pra você entender, quando eu faço esse movimento que eu te falei, e eu vou fazer esse som do TH com voz, quando eu coloco a minha mão aqui nas minhas cordas vocais, eu sinto elas vibrarem quando eu vou fazer esse som aqui que eu vou mostrar pra vocês. Uma palavra bem conhecida, que é irmão, até tava passando um reality show há pouco tempo atrás, né, Big Brother, não é assim que todo mundo fala, né, um som de D ali no Brother. Então, vamos entender esse TH. Em palavras como irmão, o TH é esse TH com voz. Sabe aquele som de Z, de zebra? Tá. Então, imagine esse som de zebra. Faça esse som aí do Z, ó. Z, de zebra. Esse som de Z, a gente vai usar como referência pra fazer esse TH com voz, só que eu não vou fazer com a língua atrás dos dentes, como eu faço falando zebra. Quando eu falo zebra, a minha língua não aparece. Se você tiver um espelho aí, olha lá. Não tem a Z, a língua tá lá atrás dos dentes. Agora, quando eu faço TH com voz, eu vou fazer esse som do Z, só que entre os dentes. Então, ele não é um som de Z, mas a gente vai partir dele pra você entender. Então, olha lá como que vai ficar esse som, ó. Z, dá uma vibrada aqui, ó. Não é aquele TH soprado agora de thank you. Esse é outro TH que nós vamos ver. Então, esse primeiro com voz, é essa referência de Z, parece um som de Z, a gente parte dele, só que é entre os dentes. A língua está entre os dentes pra você poder fazer esse som. Então, ao invés de eu falar brã, Z, né? Zer, não daria nem pra falar. Eu preciso colocar a língua entre os dentes e fazer esse som. Z, Z. E aí, aqui, ó. Z, Z. Z, as minhas cordas vocais, se você colocar a mão na sua garganta, ó, Z, elas vibram. Z, você sente que elas estão trabalhando ali. Por isso que é chamado de TH voiced, com voz, vozeado. Então, irmão em inglês, é esse TH. Então, esse TH de brother, que a gente coloca um som de D aí pra ficar mais fácil, na verdade vai ficar brother. É esse TH, brother, brother. Eu faço essa língua entre os dentes, as minhas cordas vocais vibram. Brother, tá? Esse é o primeiro som, a gente vai praticar mais. Já aproveitando, a aula é de TH, mas eu já vou falar desse O aqui também, né? Vamos aproveitar? Vocês perceberam que eu não falei brah? Brah, esse O agudo e sem ã. O O muitas vezes tem som de ã, bruh, brother, big brother. Essa seria a pronúncia correta, né? Brother. Tá, vamos ver outros exemplos desse som do TH vozeado, com voz, né? O voiced. Então, ali ó, irmão, mãe, também é uma palavra que o pessoal fala o quê, teacher? É assim que fala mother. Como todo mundo fala, mother, tá? Só que esse TH também é aquele voiced, que é aquele que eu vou usar as cordas vocais. Pra eu começar aprendendo a fazer esse som, eu primeiro preciso olhar num espelho ou na câmera do celular, se a minha língua está entre os dentes. A hora que você olhar aí, ó, vê se a sua língua está entre os dentes. Teacher, não tô vendo minha língua, tá lá atrás dos dentes. Então, o TH não vai sair. Por mais que você se esforce. Por isso, guys, que o pessoal fica com tanta... tendo tanta dificuldade pra fazer o TH. Não entende esse movimento que precisa ser feito antes. Aí, passa muito tempo tentando, e pede pra ouvir, e repete, e ó, e não sai. E aí, nossa, teacher, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo fazer. Quando ele entende o que precisa ser feito primeiro, resolve o problema do TH. Então, primeira coisa, lembra lá de novo, vamos voltar no passo 1. Língua entre os dentes. Tem um espelho aí? Tem a câmera do celular que você consegue olhar agora, ó? Vê se a ponta tá lá, ó, da língua, tá? A língua precisa estar aí. Apoiada, sutilmente. Não vou morder, porque daí não sai a força que eu preciso. Só apoiada. Com esse apoio, eu parto daquele som de... Só que com a língua entre os dentes. É esse som. As folhas vocais vibram. Então, pra eu falar, mãe, a gente já aprendeu também de bônus nessa aula de TH, que esse som de ó, vai ter som de Ã. Ã, tudo bem? Então, ao invés de mó, vai ser o quê? Mã. Já vai falando. Ó, você só vai conseguir fazer os sons. Você só vai melhorar a sua pronúncia. Você só vai ajudar a sua fala a ficar melhor se você abrir a boca e falar. Então, é importante que você vá treinando também junto aqui. Não é imaginando como é esse som, não. Você precisa abrir a boca e falar. A partir do momento que você treina o som daquilo, você corrige o seu problema de pronúncia. Você soluciona o seu problema de pronúncia. Deixa de ser um problema. Porque daí você entende o que você tem que fazer. Então, em palavras como mãe, vamos lá no TH de novo, ó. Língua entre os dentes. Tá? Apoiada sutilmente. Não posso fazer força. Tá? E aí, a língua aqui, ó. Eu vou fazer esse som que parece o Z, só que é entre os dentes. Hum. 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 Tá? Faz um somzinho aí, né? Como que eu falo mãe em inglês, então? Agora ficou? Mais fácil, hein? Vamos lá? Mother. Mother. My brother. My mother. 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 Ó o som do Z. Partimos do Z, né? Z. 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 Ó. Z atrás dos dentes. De zebra. Entre os dentes pra virar TH com voice. Voiced. Z. Tá? Z. É isso? Mother. Então a gente viu que esse som, esse primeiro som do voiced, que eu uso as cordas vocais, que é o vozeado, que é o convoiz, pra palavras eu vou usar pra palavras tipo brother, mother, tá? Olha, esse é o símbolo dele aqui, né? Representação fonética aqui, né? Irmão, brother. Tá bom? A galera do time, ó, esse som, esse desenho aqui, ó, esse V de ponta cabeça, vocês vão ver bastante. Que é esse som de ã. ã. Brother. Mother. Né? ã. Então esse é o primeiro som do TH, ó. Outra palavrinha que você vai usar, esse mesmo som do TH. Língua entre os dentes. E eu parto daquele som do Z, só que o Z eu faço atrás dos dentes, ó. Zebra. Agora não, é como se eu falasse. Zebra. Tenta fazer isso falando zebra, ó. Zebra. É isso? Outro, né? O O também tem som de ã. Então ao invés de O-der, né? Que é o que eu ouço as pessoas falando. ã. 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 Tudo bem? Esse som aqui de zebra. É como se eu dissesse zebra. ã. 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 É esse som. Esse é o primeiro som do TH. E várias outras palavrinhas que nós vamos ver também com esse mesmo som. Tá? Bom, continuando ali, ó. Falando desse TH. Desse primeiro som do TH com voz. Vozeado, né? Palavras como aquele, aquela. Esse TH, sabe o que a galera faz? Não sei se é o seu caso. Comenta aqui no chat do YouTube se você já fez isso. O pessoal coloca um som de D nesse TH. Então palavras como aquilo, aquele. Eu ouço o pessoal dizer o seguinte. That. That. Coloca um D ali. Já aconteceu isso com você? Então ao invés de that, a gente vai usar esse TH. Língua entre os dentes. Usa as cordas vocais. Então ao invés de that vai ficar that. That. That car is mine. Aquele carro é meu. That. E não that. Tá? O que que vai ajudar você começar a entender como o som do TH funciona? Além de só melhorar a sua pronúncia. Você sabia que isso também ajuda você a entender melhor? Porque a partir do momento que você consolida o som, né? Você grava o som do jeito que ele de fato é. Ah, é that. E não that. Quando falam com você, você começa a reconhecer também com muito mais facilidade. Então quando a gente trabalha o som, que automaticamente melhora a pronúncia, também acaba melhorando o seu listening. Então eu falo assim que é um combo. Trabalho a minha fala, minha pronúncia e meu listening também é uma consequência. Acaba melhorando também automaticamente. Então ao invés de that, que é a língua atrás dos dentes, olha a língua lá, ó. That. Igual de zebra. Né? É um zebra com a língua entre os dentes, né? That. Tudo bem? Outra palavrinha, ó. Isso, esse, isto. Mesma coisa. Eu ouço as pessoas falarem this. This. A língua atrás dos dentes e fazendo o som do de, de dado. Dis. Vamos pôr essa língua entre os dentes agora. This. 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 É isso? This. This. Tá? Língua entre os dentes igual zebra. Né? This. Tá. Outra, ó. A família inteira vai entrar aqui, né? Irmão. Brother. Mãe. Mother. E pai. Olha lá o TH de novo. Father. My father. Father. Também o mesmo som. Esse TH, vozeado, com voz. Porque as cordas vocais vibram. Independente do TH que nós vamos fazer, o movimento, você vai perceber que a língua precisa estar lá entre os dentes. Guys, quando eu aprendo a fazer um som, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender como que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer com o maxilar, com os dentes, com a língua, todo esse processo, que é a partir daí que esse som vai sair. E depois eu tenho que ir praticando. Não é que vai virar uma chavinha e pronto. Nossa, nunca mais agora eu vou ter problema com o TH, Tietchan? Se você ir praticando sempre o que precisa ser feito, não. Você resolve o problema do TH. Agora, vi hoje, nunca mais vou ver. Não vai resolver. Você precisa ir praticando pra você lembrar o que você tem que fazer, como vai ficar esse som, pra então ele consolidar. Tudo bem até aqui? Então, bora treinar esse som. Lembre-se, o primeiro passo é sempre o espelho ou a câmera do seu celular. Eu primeiro preciso ver se a minha língua está entre os dentes. Eu não tô vendo o meu espelho aqui. E eu acho que ele até está por aqui, mas na dúvida, sabe, guys? Eu acabei esquecendo. Eu nem tiro muito ele daqui. Deixa eu ver se eu alcanço, se ele está aqui nas minhas caixões. Olha, tem cartão de vacina aqui. Olha que maravilha, gente. Primeira dose tomada. Bom, eu acho que de fato ele não está aqui. Porque daí pra você ver mesmo a sua língua. É importante você ver se a língua está entre os dentes, tá? E se... Não, não está. Não tô vendo a minha língua. Então, não adianta ir pro próximo passo. Ó, grava bem essa orientação. Tietchan, eu tô treinando o TH igual você ensinou lá na aula ao vivo. Mas eu fui olhar no espelho, fui olhar na minha câmera do celular e eu não vi. A língua entre os dentes, como você orientou. Eu já fui treinar a palavra. Não adianta. Porque não vai sair o som do TH. Você precisa primeiro trabalhar esse passo. Eu preciso entender que é isso que eu preciso fazer. Pra ir pro próximo passo. Tudo bem? Então, trabalhe com o espelho ou com a câmera do celular pra você poder reconhecer primeiro esse movimento. Senão, o TH não vai acontecer por mais esforço que você faça, tá? Então, o famoso reality show que aconteceu um tempo atrás. Ao invés de Big Brother, né? Bag. O som do I, na verdade, tem um som de E. Já vamos aproveitar aqui também, né? Então, não é big, e sim bag. O O, a gente viu que é som de ã. Olha lá o V de ponta cabeça, que a Nayara falou. O TH, a gente viu que é esse V igual de vebra. Big Brother. Big Brother. Tudo bem? Claro, guys. Você não precisa ficar preocupado em estar falando isso tudo certinho. O que é mais importante? Você entender que esses dois sons de TH existem. E que é uma forma de você treinar esses sons pra você resolver esse problema de TH que todo mundo fala que tem. O foco não é uma pronúncia perfeita pra eu poder ser fluente. Ó, grava isso, gente. Teacher, eu não falo porque a minha pronúncia... Ó, se você começar com esse pensamento, você não vai falar nunca. Primeiro eu falo e a minha pronúncia vem como consequência da minha fala. E eu vou usando técnicas pra ir melhorando a minha pronúncia, tá? Então, ficar esperando uma pronúncia perfeita pra então falar... Sorry, desculpa, mas você não vai falar. Sua chance de falar inglês vai ser muito pequena. Porque você nunca vai achar que vai estar bom o suficiente. Então, primeiro eu falo. E aí a minha pronúncia é consequência. Como eu tô sempre incentivando você a falar, 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 falar... Isso aqui fica uma consequência. E aí, com técnicas, eu vou aprendendo o som e vou aplicando isso na fala que eu já estou fazendo. Tudo bem? Então, primeiro eu falo, tá? Segundo TH, segundo som do TH. Lembra que o primeiro foi o voiced? Que é o vozeado, com voz. Agora, o segundo som do TH é o voiceless. Ou seja, sem voz. Esse less no inglês significa sem. Powerless, sem poder. Useful less, sem utilidade. Ele indica sem, ausência. Então, voice less, sem voz, né? O que que acontece com esse segundo som do TH? Ó, lembra lá do espelho? Lembra lá da câmera do celular? Mesma coisa. Você vai precisar desse apoio. Você vai olhar, ver se a língua está entre os dentes, né? Ó, de novo. A gente começa com o mesmo movimento. Só que agora, eu não vou usar as cordas vocais. O que que eu vou fazer agora? Eu vou soprar. Aquele desenho que a gente viu, né? No início da aula. É mais ou menos isso. Só que eu vou soprar com a língua entre os dentes. Lembra que eu falei pra você? Não vai morder a língua agora, hein? Se eu apertar muito, ó. E eu tentar soprar, não tem espaço na minha boca pro som sair. Se eu apertar e soprar, ó. Não sai. Tenta fazer esse movimento aí, ó. Dá até uma aflição. Porque não sai. Então, eu preciso colocar a língua entre os dentes pra fazer o TH. Ela precisa tá leve, sutil ali, ó. Eu preciso deixar espaços aqui na minha boca pra esse ar poder sair. Então, esse TH, ele é mais soprado. É esse som aqui, ó. Sai um sopro mesmo. Se você, ó. Se você puder depois higienizar e lavar essas mãos depois, você faz isso, tá bom? Se não, você faz depois quando você puder lavar essa mão. Mas se eu coloco a mão na minha frente aqui, ó. E quando eu faço esse som, eu sinto o sopro na minha mão. Ou se você colocar um papel higiênico, né? Um pedaço, você também sente o papel balançar. Então, eu coloco a língua entre os dentes. Mesmo movimento do anterior. Só que agora eu sopro, ó. É isso, ó. Sai um soprinho, tá? Tá. Esse som é mais conhecido, vamos dizer assim. Porque a gente vê muito em palavras como obrigado. Que a gente tá sempre falando. Obrigada, obrigado. É esse som que eu vou usar, né? Vou começar até com ele, ó. Que é bem famoso aqui, né? Então, quando eu falo, obrigada, obrigado. Thank you. Ó o sopro. Né? Thank you. É esse sopro. É esse TH. Que a gente fala que não usa a voz. Porque as minhas cordas vocais, quando eu faço ele, ó. Tá descansando. Nem tô precisando dela. É só o sopro aqui mesmo. Thank. Thanks. Thank you. Thank. I thank. Né? O pensar. Então, é esse TH. É o sem voz. O movimento, a gente começa com o mesmo. Só que aí, a gente sopra. Né? Se eu colocar a mão, eu sinto ali, ó. Esse sopro. Higieniza isso depois, hein? Terminando a minha aula aqui, ó. Meu banheiro fica aqui atrás. Eu já vou lá higienizar. Tá. Vamos ver, então. Olha o símbolo. A Nayara que tá gostando dos símbolos lá, né? Ó. Percebe que aquele TH, o símbolo é esse com lacinho. Ó que bonitinho, gente. Tem até um lacinho, né? Esse aqui é esse símbolo. Quando você encontrar esse símbolo num dicionário online, por exemplo, né? Que é a representação fonética da palavra, quer dizer que é esse TH mais soprado, tá? Então, ó. Thanks. Thank. Month. Ele aparece bastante em palavras que terminam com o TH. Month. É só isso. Tá vendo como o TH não dá pra comparar? É som de F? Não, porque F é faca. Se eu falasse month. Month. Aí é som de F, ó. Month. Olha o TH. Month. É som de S? Month. Não, tá bem, ó. Month com month. É som de T? Month. Também não. Month. É TH. Não dá pra comparar. Só que sabe o que acontece? Sabe por que às vezes você, de fato, ouve um desses sons? Teacher. Mas eu tô ouvindo um som de F. Eu tô ouvindo um som de S. Eu tô ouvindo o som do T. Sabe por que isso acontece? De fato você ouve. O seu cérebro te engana nesse momento. O que que ele faz? Quando você ouve um som, como a gente já tem um registro de som, porque a gente é adulto, né? Que são os nossos fonemas do nosso idioma. A gente já tem esse registro tudo aqui, ó. Desde quando a gente tava lá no útero da nossa mãe. A gente já tem esse registro. Aí quando você ouve uma palavra com um TH, por exemplo, month, E aí esse som pra você soa como um som novo. Opa! Peraí. O seu cérebro, você começa a procurar esse som. Que som é esse? Esse aqui... Você não acha o TH, porque você não tem ele registrado lá dentro ainda. Você não guardou ele ainda lá, porque você ainda não aprendeu a fazer esse som adequadamente. O que que o seu cérebro faz? Vai te enganar. Ele vai pegar o som mais próximo. De repente, pra você pode ser um S de sapo. Pro outro pode ser um F de faca. Pro outro pode ser um T de tatu. E aí vai. Por isso que as pessoas juram de pé junto. Teacher! Mas eu estou ouvindo o som do S. Eu tô com o ouvido tapado. Não é possível. Não! O cérebro faz isso. Ele vai buscar o registro que ele tem. Que bacana, guys! Então, falando desse som, né? Por isso que essa sensação de ouvidos tapados, que tem hora que parece que... Nossa, mas eu não tô conseguindo identificar. É porque você não tem o registro desse som. Não tem nada a ver com o seu ouvido tapado não, tá, gente? Mas esse treino destapa o ouvido. Ó! Falando então do TH sem voz. Que é esse... Soprado. Tá? Olha o símbolo lá do soprado. Esse aqui é passado do verbo pensar. Sabe esse verbo aqui, ó? Thank. Né, ó? O mesmo aqui? Pensar, achar. I think. Eu acho. Esse aqui é o passado. Eu pensei que você vinha. Eu pensei que você sabia. Tá? Aqui é o soprado. Né? Esse som aqui, esse OU, vai ter som de O. O. Aqui, ó. Soprado. E aqui, ó. Então, a gente já sabe que aqui eu vou ter THO. G-H-T. Tudo isso tem som de T. Só isso. As pessoas morrem de medo dessa palavra. Ó. Thought. Só isso. Então, ó. Faça o som você. O TH. Esse OU. Ó. Ó. O resto. T. Só isso. Então, I thought. I thought you were here yesterday. Pensei que você tava aqui ontem. Where were you? Onde que você tava? I thought. Pronto. Olha o próximo. Número 3. Ai, teacher. Esse daí. Toda vez que eu vou falar, sai árvore. Conhecem árvore em inglês? Só tirar esse H, ó. Que vira árvore. Tree. Tree. Só que aqui tem um H. Que é o número 3. Tá. Guys, lembra que eu falei pra vocês da língua entre os dentes? Tá. Se você tiver um espelho. Ou puder olhar na câmera do celular agora. Olhe. Ou faça isso depois. Assista de novo essa aula ao vivo. Assista depois ela. Pega a câmera do seu celular. Ou vai na frente do espelho. E faça esse treino mesmo. Toda vez que você tiver o THR. O movimento dos seus lábios vai mudar um pouquinho. Por quê? Você vai precisar de mais força agora pra soprar esse som. Então, ao invés de... Igual eu tava fazendo lá, ó. Thank you. Agora, eu vou fazer um bico. A língua fica lá entre os dentes. Do mesmo jeito, guys. Ó. Agora eu preciso fazer um bico. Porque eu preciso de força pra falar essa palavra. Preciso de mais fôlego. Se eu não fizer esse movimento, eu não tenho força. E o som não sai, guys. Não adianta você ficar tentando. Vamos lá, então. Que movimento é esse, ó. Ó o bico. Mudou agora, né, ó. A língua continua lá entre os dentes. Só que agora ao invés de... Thank you. Ó. Esse movimento. Por isso que você precisa olhar no espelho. Será que eu tô fazendo isso? Nossa. Não tá bico, não. O meu tá na lateral aqui, ó. Não vai sair. Então, ó. A língua continua entre os dentes. Three. Dois Es no inglês tem som de... I. Dois Es. E o THR Bicão agora, ó. Continua soprando. A língua, ó. Continua lá. Só que ao invés de... I think. Thank you. Eu vou pro bico. E sopro. Three. One, two, three. 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 Depois ele vai ficando mais sutil. Pra você treinar, você pode exagerar, ó. Three. Three. Né? Pra você treinar. Pode pôr um pouco de exagero. Que é importante você reconhecer o que você precisa fazer. O que precisa ser feito pra esse som sair. Depois, ele vai achar o nível ideal. Three. É rápido, ó. One, two, three. Você nem vê o bico, não é? Ó. É rápido. Three. Então, ele vai ficando mais natural. Mas, pra treino, pode exagerar até você achar o ponto ideal, tá bom? Então, THR acontece isso. Eu preciso desse bico aí pra ganhar força. Olha o próximo ali, ó. Grato. Thankful. Thankful. Mesma coisa. Thankful. Thankful. THR. Three. Tudo bem? Esse é o TH voiceless. Sem as cordas vocais. Vamos comparar um pouquinho agora, ó. Alguns sons. Essa aqui, primeira, é aquela que eu falei pra você que é o passado do thank. Né? Eu pensei. Olha o símbolo. TH soprado agora, ó. Th. Th. Aqui tem som de O, esse OU. E esse GHT, só o som do T. Como é que eu digo isso? Já vai falando. Não fica esperando eu falar pra repetir, não. Ticha, ainda não tá saindo do jeito que deveria. Depois você vai lá no espelho, vai treinando esse TH. 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 Dois sons, ó. TH. TH. Olha essa. Mudou o lacinho. Mudou o desenho, ó. Esse tem lacinho, esse não. Então, é som diferente. Gente, esse aqui é o primeiro TH que a gente viu. Que parece o Z, só que é entre os dentes. É o VEBRA. Lembra? Vou dar o som aqui primeiro, ó. Esse O, esse U, esse G, esse H. Tá vendo tudo isso aqui? Tudo que tá em preto? Tem som de OU. OU. O que quer dizer? Embora. Embora eu esteja cansado. Tá bom? OUGH. Som de OU. Tudo isso som de OU. E o TH? Esse do lacinho. Igual de BROTHER, MOTHER, FATHER, THAT. Como é que ficou, então? THOUGH. THOUGH I AM SO TIRED TODAY. THOUGH. Ai. Embora eu esteja cansado hoje. THOUGH. É isso. É igual do ZEBRA. Tá? THOUGH. É isso, guys. Língua entre os dentes. Z. Z. THOUGH. As cordas vocais vibram, né? E olha aqui, ó. Voltamos nesse símbolo do TH mais soprado. TH-R. Palavrinha quer dizer através. TH-R. Lembra que eu vou precisar de um pouquinho mais de força agora? Se eu só fizer igual eu fiz no THOUGHT. TH-TH. Não sai, gente. Tenta falar ela. Ó. Aqui tem som de U. TH. Não tem força, ó. TH-R. Não dá pra fazer. Aí, o que meus lábios têm que fazer, ó. Ganhar força. TH-R. Tudo bem? TH-R. TH-R. Então, apareceu esse R. Se eu não fizer isso aqui, ó. TH-R. Não sai o som. Por mais que você se empenhe. Não tem força. Ó, se eu tentar falar. TH-R. Com o TH do THOUGHT. TH-R. 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 Não sai, gente. Não tem força pra fazer. Então, eu preciso fazer isso aqui. TH-R. TH-R. Tudo bem? Qual a melhor maneira de você ir treinando isso, guys? Espelho. Melhor maneira de você ir treinando isso? Espelho. Câmera do celular. E vendo a movimentação. Esse é o primeiro passo. Teacher, eu acho que a minha movimentação tá... Tá ok. Tá saindo aí de acordo. Ótimo. Já vai pro próximo. O som ainda não tá saindo. Volta lá na movimentação. Deixa eu ver se o que eu tô fazendo é o que precisa ser feito pro TH sair. Gente, o TH é isso. O que que acontece? Por que que as pessoas têm muita dificuldade com esse som? Eu coloco entre aspas porque elas não têm dificuldade. Elas só não sabem o que precisa ser feito. Porque normalmente essa primeira etapa é pulada. As pessoas já vão lá tentando repetir o som. E aí você vai se frustrar porque o som não vai sair. Ou vai sair S e F. Eu preciso fazer essa movimentação pra entender o que que vai acontecer. Tudo bem? Guys, thanks for coming. Obrigada por vocês terem vindo. See you guys. Bye bye.